Ateliê na TV, oferecimento africano em artesanato. Olá, bom dia, bom dia, bom dia! Estamos começando o seu, meu, o nosso Ateliê na TV e acabei de receber a ligação da Marina de Campinas, que ela acabou de tomar a vacina dela. Parabéns, Marina! Que Deus abençoe, entrega muita saúde. Ela me ligou inclusive, pedindo aula de agulha mágica. Calma que a gente vai conversar com a Tânia da agulha mágica. Ela ama agulha mágica, ela só pensa na agulha mágica. Logo, logo, Marina, teremos aula, assim, de agulha mágica. E a Maura Castro veio de Salto, interior de São Paulo, acordou cedo e falou do Tânia, essa é uma clutch. Tem que fazer com sotaquezinho, tem que fazer até o biquinho. É clutch, é chique demais, hein? Com esse tecido matelaçado, fica maravilhoso. Maura Castro tá aqui, ó, guardei a bolsinha aqui, você pode tirar a máscara. Bom dia! Bom dia, Doutor, prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Acho que esse ano é a primeira vez que estou vindo, né? É, você teve uma pequena cirurgia, não foi, Maura? Foi, foi uma cirurgia aqui no túnel do capo. Estou ótima. Tá ótima. Voltei já, prontinha pra gente começar a costurar e fazer bastante arte. E hoje, gente, eu vou fazer pra vocês esta clutch. Tem que fazer até biquinho, como é que é? Faz até biquinho, hein? E o charme dela, Doutor, são esses ilhós aqui, olha, que nós colocamos pra enfeitar a nossa clutch. Deu um acabamento. Isso, deu um acabamento e acaba enriquecendo mais ainda a peça, né? Ótimo. Então, vamos lá. É uma peça, assim, simples, fácil, porém, com um charme a mais. Nós vamos precisar, gente, pra parte de fora, tá? São duas vezes, eu fiz aqui no tecido matelaçado, no tamanho de 25 por 16 centímetros, tá? Então, duas vezes aqui, olha, aqui eu já trouxe meu preparadinho, ó. 16 por 25. A mesma coisa, nós vamos fazer no tecido de forro. Eu tenho aqui o mesmo tamanho. 16 por 25, duas vezes. E daí, para fazer essa lapela, que é o charminho aqui da nossa peça, eu peguei 25 centímetros por 7. Uma vez no meu matelaçado, uma vez no meu tecido de forro. E aproveitando, para a alça, eu tenho aqui, fiz um viazinho, tá, gente? No tamanho também, de 25, só que por 6 centímetros. Aqui, já vou deixar explicadinho pra vocês, nós vamos fazer o viés. Dobrou ao meio, dobrou, dobrou e dobrou mais uma vez. Como é que é? Dobrou, dobrou? E dobrou, dobrou e dobrou, ó. Tá bom. Tá? Meio, fiz as duas dobrinhas e mais uma dobra. E já deixei passado as costuras nas laterais. Então, aqui, eu já deixo separado. Primeiro passo que vai ser feito, vai ser essa lapela para aplicação do ilhós. Então, eu vou colocar direito com direito, aqui, certinho. E nós vamos passar pezinho de máquina, tá? Fechando ela. Fechando ela, deixando somente uma parte aberta pra gente poder desvirar a peça. Então, eu venho aqui, ó. Vou de pezinho de máquina até o finalzinho. Deixa eu apertar aqui. Eu tô fazendo ela manualzinha aqui. Olha, aqui, virei, continuo. Esse fundinho aqui, eu estou fechando, mas eu vou deixar aberto essa outra parte aqui. Então, nós vamos passar pezinho de máquina. Isso daqui, ó. Dá um retrocesso no início e no fim, pra facilitar. Eu costurei a volta toda. Daí, nós vamos cortar esses biquinhos aqui e aqui e vai, através daqui do fundo, gente, desvirar. Eu trouxe ela desvirada, ficou desse jeitinho aqui. Isso, ou com a tesoura mesmo, tomando cuidado com a ponta, tá? Desvirei, passei aqui pezinho de máquina. Deixa eu colocar meu ajudante agora. Não dá pra enxergar, gente, olha. Passei pezinho de máquina, exatamente aqui. Agora, Doutor, nós já vamos aproveitar e vir com o aplicador de ilhós, pra deixar pronta essa peça aqui, tá, gente? Certo. Então, nós temos aqui, olha. O alicate, né? O alicate, ele vem com essa proteção, eu vou tirar. Essa parte aqui de cima, é onde dá pra regular, pra gente furar. É um furador, tá? Olha. Aqui é o furador. A distância que você quer. Isso, a distância que eu quero. E daí, já vem o ilhós, todo colorido. Quatrocentas cores de estojinho. Nossa, lindo, lindo demais. Tenho aqui o dourado e tenho o estojinho. Aqui, nós vamos colocar aleatoriamente, olha. Do jeito que eu coloquei aqui, eu posso colocar em qualquer lugar. Então, Doutor, vou dar pra você. Eu sou. Eu, opa! Agora vou trabalhar. Você vai escolher aqui um lugarzinho, olha, pra gente furar. Primeiro vai furar, pode apertar. Pode apertar. Isso, olha lá. Já furou. Ah, olha aí. Tranquilo. Olha isso daqui. Deixa eu do outro lado também? Vamos lá do outro lado também. É bem gostoso de fazer, bem simples, gente. Olha lá. Vou fazer aqui dois de um lado, ó. Tá vendo? Furou. Gostou bem aí? Perfeito. Olha lá, que bacana. Tira o excesso aqui com a tesoura. Tira o excesso ou dá o puxãozinho mesmo. Já tem aqui, certinho. Certinho. Furei. Daí, nós vamos pegar aqui. Vou pegar um ilhós verde. Não, verde não. Não, desculpa, preto, preto. Ela me chama pro passo a passo, quer que eu faço verde? Ah, não. O preto aqui, gente. Pode ser um preto, combina, né? Nós vamos posicionar aqui no alicate. Não. Essa parte, aonde tem o nosso furador, é onde vai ficar pra cima. Então, já vai encaixar certinho aqui o ilhós, tá? Então, Doutor, olha. Vamos lá, coloquei o ilhós. Vai encaixar aqui certinho. Pode ir, Moura? Encaixou. Puxa aqui pra... Isso. Aí. Isso. E daí, só vai apertar. Peraí, que rubem os tambores, por favor. Calma, galera. Toda hora que eu tô aqui no ilhós. Imagina, sai errado. Não vai sair, não, Doutor. Não. Ó. Isso, olha que legal. Moura Castro. Já posicionou. Isso, vamos colocar mais um, então. O bom é que tem muitas cores pra brincar, né? Tem, tem muitas cores. Ó, ó, tá vendo aqui, ó? Posiciona. Eu coloquei bem paralelo, hein? Olha lá. Posicionei. A seta direitinho. Tem diferença de tamanho, ou não? Esse da caixinha são, são os mesmos tamanhos, mas tem ilhós maior, tem menor, conforme. Tem tamanhos diferentes, com mesmo, com mesmo, ó. Isso. Ó, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Tem que só tirar o tecido aqui, mas ó, ficou bonito, hein? Ficou bonito, gente. Ó. Ó. Tá vendo que legal? Tô gostando da brincadeira. Super simples e fácil de fazer. Então, eu tenho aqui, olha, já preparei a minha peça. Ah, você já trouxe com várias. Eu trouxe aqui, coloridinho, olha que bonito que fica, né? Tudo coloridinho. Então, nós vamos agora deixar essa parte separada. Olha aqui também, Doutor, ó. Aqui eu já... É, valoriza demais. Isso. A gente já fez até no papel isso aqui. Dá pra fazer no papel, no couro também, no EVA. Vou fazer na ficha, Abel. Posso fazer na ficha? Pode, lógico. Ela não vai gostar, né? Eu vou fazer aqui, ó. Ó, uma aqui. Olha na ficha, na telinha. Abel vai me mandar embora. Não, não vou pôr, não. Ah, eu vou pôr com as cores do ateliê. Ô, Bel, eu tô falando sério. Imagina se eu fizer com as cores do ateliê, ó. Não dá? Encaixa. É verdade. Eu tô falando sério. Olha! Gente, não vai ficar linda a minha ficha agora? Ó. Ó. Ó, olha só. Tchan, 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 tchan. Ó. A ficha do ateliê. Está customizando a ficha, Doutor. Aí eu vou pegar, ó, o azul. Tem o laranja. Vermelho aqui, ó. E o vermelho. Aqui, olha só que legal. Olha, ó, Mauro, desculpa aí, viu? Imagina. Aqui tem o azul do azul. Vou pôr o vermelho daqui. Eu pulo o verde. O verde não precisa, ó. Fiz aqui, ó. O vermelho é do vermelho. Olha que legal no plástico. No lugar do verde. Você põe o preto? Eu tô adorando. Depois de colocar o ilhós, tudo super simples, né? Bem bacana de colocar. Nós vamos posicionar o zíper, tá? Então, eu tenho aqui meu zíper, um pouquinho maior, do tamanho de 25 centímetros. Eu cortei 30 zíper. Nós vamos passar uma costurinha ou alfinetar, do jeito que preferir. E colocar o forrinho em cima. Se desejar, pode ir direto pra máquina já fazer, ou então alfineta e vai acertando, tá bom? Eu vou colocar aqui de um lado pra vocês verem. E daí... Vai, vai... Do outro lado eu já tenho prontinho, olha. Então, eu acerto aqui. Posiciono. Aqui eu tô fazendo o pezinho de máquina, mas se vocês tiverem em casa o pezinho de zíper, pode colocar também. Olha, bem tranquilo de colocar. Só vou acertando o zíper. Bem aqui, direitinho, com direito, o forrinho em cima. Dessa forma aqui. Daí, a colocação de zíper é simples. Todo mundo sabe fazer em casa, né? Bem tranquilinho, olha. Aqui, nós vamos rebater a costura. Vou rebater desse daqui também, pra vocês verem como fica. Aqui, está com linha branca. Mas em casa, gente, coloca a linha certinho da cor do tecido, pra ficar bem bonito. Aqui, fiz pezinho de máquina. Isso vocês vão fazer nessa parte e nessa outra parte. Só que aqui, gente, lembrando, que quando eu for posicionar a minha lapela, nós vamos achar direito com direito. Dessa peça, antes de colocar o zíper, tá? Então, eu posiciono aqui, venho com o meu zíper em cima e coloco o meu forro. Aí, sim, vocês vão passar pezinho de máquina, tá certo? Então, eu vou separar essa parte aqui e vou mostrar pra vocês aqui. Olha que bonito esse daqui também, Doutor. Olha, que legal, hein? Que bacana que fica, olha. Lindo o tecido também. Lindo, né? Então, eu posicionei de um lado, aqui a minha lapela ao centro e acertei. Lembrando, Doutor, que a gente tem também o posicionador aqui de cursor. Cursor, o guia de cursor, né? É, o guia de cursor, que é muito bacana de ser trabalhado. Olha, ela vai usar o guia de cursor, hein? Ai, 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 gente. Olha lá, muito treino, como disse a Roberta também. Aqui, nós temos o nosso cursor. Ele é bem bonito, olha. Tem uma variedade linda de cursor hoje em dia, olha. Tá? Aí, vocês vão fazer o seguinte. A gente tem essa parte mais arredondada, aqui. É onde vai ficar pra baixo de frente, pra mim. E essa outra parte aqui, é onde a gente coloca a argolinha, é onde vai encaixar aqui. Ah, deixa eu virar aqui. Acho que dá pra ver bem. Ótimo. Olha, vai ficar dessa forma aqui. Na argolinha, eu encaixei, o meu pingente fica pendurado e a parte redonda vai ficar pra mim. Aí, nós temos o zíper, tá? O zíper, a melhor forma que eu encontrei, gente, pra colocar foi entrando em V. Tá, segura aí, segura aí, peraí. Aí, agora pode ir bem devagar. Ai, 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 agora tem que dar certo, ó. Coloquei em V e puxei, ó. Isso daqui. É muito fácil, hein? Olha que legal. Vamos tentar mais uma vez? Vamos. Então, olha. Eu tenho aquela parte aqui do meu zíper, que é aquela argolinha onde encaixa o pingente. Eu acerto aqui, vai ficar dessa forma. O meu zíper, ele tem que estar, esqueci de falar pra vocês, pra baixo, virado pra baixo, tá? Então, como eu disse, a melhor forma que eu encontrei foi entrando em V. Eu acerto aqui e nós vamos puxar, olha. Olha que fácil, hein, Maura? Aqui, super tranquilo, né, Doutor? Olha. Ó. Que bacana. Mas eu quero só mostrar a finalização dessa clutch, que tá maravilhosa. Então, eu tenho aqui já posicionado. Eu costurei aqui o meu botão de imã. Você pode colocar qualquer outro tipo de botão ou um velcro que vocês desejarem. Já deixei certinho aqui. E aí, pessoal, nós vamos colocar direito com... Ah, aqui, olha. A argolinha, tá? Que eu tenho costurado, que eu falei pra vocês no início, 25 por 6 centímetros. Eu já posiciono aqui. E nós vamos colocar agora, direito com direito. Vai passar uma costura a volta toda. Inclusive, aqui no forro, deixando o finalzinho aqui embaixo aberto, tá? Então, eu sempre começo aqui, olha. Passo nas laterais. Venho aqui. Deixa eu começar. Pezinho de máquina, olha. Aqui, na hora do zíper, toma um pouquinho de cuidado na hora de passar, tá? Vai mais devagarzinho, pra não correr o risco de quebrar a agulha, ó. Isso daqui. Vou acertando. E nós vamos costurando aqui. E teve o pessoal falando que eu mandei bem aqui. Obrigado, viu? Parabéns. Falando que eu estou de auxiliar. Olha, pra auxiliar a Maura Castro, eu vou ter que comer muito arroz e feijão e costurar muito ainda, né? Eu tô longe de ser auxiliar dela. Mas no Ilhosa, eu até que enganei, né, gente? Foi, foi super bem. Não esqueça de deixar o seu beijo aqui pra Maura Castro, no nosso The Instagram. É muito legal as mensagens que os professores respondem e eles veem o carinho de vocês com eles. Então, quem puder deixar um beijo pra Maura e também pra Roberta Rinaldi, contar da onde assistiu, da onde tá acompanhando, é sempre muito importante. Isso, olha. Aqui eu já costurei as duas laterais, agora eu vou costurar esse fundo aqui, tá bom? Então, eu acerto aqui. Nós só vamos passar essa costurinha, porque ali no forro nós vamos deixar a abertura pra desvirar. Só que, gente, eu já passei a costurinha a volta toda, deixei a abertura embaixo e é só desvirar, tá bom? Desvira, acerta bem e daí finaliza, ou com pontinho invisível, ou costurando a máquina mesmo, a abertura. Que a nossa peça já está pronta, olha. Acerta aqui direitinho, faz uma dobrinha, desvirou, fechou e aqui, olha. Nosso enfeitinho com o ilhós, né, Doutor? Que ficou bem bacana, olha que linda. É isso daqui. E aí 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 Tchau.